Certo acusador Certo acusador Certo acusador Eu adorarei Se me importar ou não Eu adorarei Qualquer assinuação Eu adorarei Continuo adorando ao Senhor No saí do ventre da minha mãe E no voltarei Não negarei a minha fé Ao meu Deus Adorarei 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 Então ele foi, tirou sua saúde Toda sua riqueza ele também tirou Destruiu seu gato, suas fazendas Até os seus filhos ele não poupou Todos seus amigos lhe abandonaram Até sua mulher o desprezou A mal de sua luta o Deus morre Mas oi meu assim zoador Eu adorarei, sem me importar ou não Eu adorarei, em qualquer situação Eu adorarei, mesmo na dor Continuo adorando ao Senhor No saí do ventre da minha mãe E não voltarei, não negarei a minha fé Ao meu Deus adorarei Adorarei, adorarei, adorarei O segredo é ser fiel Na alegria ou na dor Não importa a sua luta Adore ao Senhor Só pergunta a seu fiel Tudo em dobro, Deus lhe deu Na sua vida não é diferente Deus vai restituir o que vai se entender Eu adorarei, se me importar ou não Eu adorarei, em qualquer situação Eu adorarei, meu irmão Continuo adorando ao Senhor No saí do ventre da minha mãe E não voltarei, não negarei A minha fé Ao meu Deus adorarei Adorarei, adorarei Ao meu Deus adorarei Amém